Patrícia relembrou a época em que ficou separada dele e revelou uma traição hoje, em um relacionamento maduro, o que mais vale é o companheirismo. O relacionamento não é só isso, as pessoas deslizam. Ele passeou e viu o seguinte, não encontrou o melhor. Então juntou as duas coisas, disse Patrícia ao Uau, ela que ficará sem marido nas próximas semanas, já que Mauro já está cobrando Copa do Mundo na Rússia. Para mim valeu como uma lição sobre não viver no País das Maravilhas. Agora eu sou muito, mas eu descobri que sou um ser único e vou viver minha felicidade. Por isso nós estamos bem. Eu me preocupava muito mais com a felicidade dele e dos meus filhos, mas para eles serem felizes eu preciso estar em primeiro plano. Hoje eu sou muito mais eu, acrescentou ela, desabafando.